Como ter seus posts quadrados novamente no feed do Instagram? Esse vídeo de hoje é pra te explicar como você pode deixar novamente o post quadrado lá no feed do Instagram. Então não vai ter aula de Photoshop hoje, então eu não vou abrir o Photoshop aqui pra mostrar como criar uma aula pra você. Eu vou abrir só pra dar um exemplo. Mas o vídeo de hoje é mais pra explicar pra você como você consegue voltar com o post quadrado lá no feed do Instagram. Recentemente o Instagram passou por uma atualização, na verdade passando por várias atualizações. E uma delas foi aqui no feed. No desktop, como vocês estão vendo, o feed continuou quadrado como era antes. Mas no celular, na versão mobile do aplicativo, ficou com o feed vertical. E eu vou mostrar aqui rapidinho no meu celular. Pronto, aqui no feed do Instagram, como você pode ver, ficou no formato vertical. E os posts que eram quadrados como esse aqui que eu tô abrindo, você pode ver que ficou cortando os textos nas laterais. E a gente que é designer já tem o costume de postar vertical, mas os posts que são quadrados como esse aqui fica cortando os textos. E como que faz pra mostrar novamente aqui as laterais do post no Instagram. Antes de mostrar aqui como é que eu faço pra voltar pra ser quadrado, deixa eu te mostrar rapidinho como que eu fazia os posts e por que eu apoio esse novo feed. Eu tô esperando esse feed desde 2020, pra quem segue o canal há mais tempo sabe que todo post que eu faço aqui, post social media, eu falo sobre esse novo formato de post pra você fazer post sempre mais vertical em vez de quadrado. E por exemplo, os packs que eu faço também sempre foram assim desde 2020, eu faço packs pra vender e todos são desse formato. Formato de story, mas quando postar no feed fica somente a parte central aqui da imagem, ok? Como esse exemplo aqui no Photoshop que eu vou mostrar pra vocês, ó. Os posts geralmente eu faço sempre assim, no formato pra story e sempre com essas linhas guias pra deixar as informações no centro da imagem, pra quando postar no feed não perder. E antes acontecia isso, quando você postava no feed, fica esse formato aqui maior e no grid do Instagram ficava assim, só esse quadradinho e não mostrava o restante. Então se a pessoa clicar pra abrir o post, ele expande e fica desse formato aqui. Então eu venho recomendando esse formato desde sempre aqui no meu canal e essa atualização eu gostei bastante porque o pessoal que utiliza o meu pack, geralmente alguns falavam de Ah, eu preferia que o post fosse quadrado e fica melhor. Então quem tava utilizando nesse formato aqui que eu tava entregando, já não vai ter esse problema porque quando expandir vai aparecer somente a logo e essa informação aqui de cima. Que geralmente é a logo, o contato, o site e alguma coisa que não precisa estar em destaque como aqui é o centro da imagem. Então quem já utilizava aqui não vai se preocupar com essa atualização, mas quem postava quadrado e recortava e deixava nesse formato, Provavelmente vai estar com esse problema que eu mostrei pra vocês, de estar cortando as laterais dos posts, tá bom? Na edição foi que eu lembrei de avisar, mas esse formato de post, quando você faz o mesmo arquivo que vai postar no feed e no story, além de economizar seu tempo que você cria somente um post e já tá pronto pra postar no feed e story, então você não precisa fazer aquela adaptação depois. Economiza também seu espaço no disco, porque você vai ter um arquivo menor, PSD, e também se o cliente for editar depois, pra você que faz spec, por exemplo, fica menos arquivo pro cliente ter que baixar e editar, porque ele edita uma vez e funciona pro feed e story ao mesmo tempo. Então eu vou aqui mostrar rapidinho no celular como que faz pra deixar o post quadrado lá no Instagram, ok? Ó, aqui no Instagram, quando você abrir, vai ter o post cortado, todos estão na vertical, e esse aqui, por exemplo, que era quadrado, como eu mostrei, estavam cortando nas laterais. E pra resolver isso é bem simples, é só clicar nos três pontinhos aqui, ó, abrir o post, clica nos três pontinhos, e aqui tem ajustar prévio, que é uma ferramenta que fica ali embaixo, que nem todo mundo tá percebendo, que tá lá pra resolver essa, pra solucionar esse problema, ele tá cortando as laterais dos posts. Aqui você clica em ajustar, e veja que ele preencheu com uma barra branca, e você pode alterar pra preto também. Aí você escolhe o que você achar melhor, por exemplo, eu posso deixar branco, mas também posso deixar preto. Eu vou deixar preto, por exemplo, e vou salvar aqui. Pronto, eu vou salvar o post continuo normal, quem estiver vendo no feed, ou estiver vendo o post normal na timeline, no explorar, enfim, em algum lugar, mas na grade do perfil, pra não ficar cortando as laterais do post, vai ficar dessa forma aqui. Aí fica com a barra preta em cima ou embaixo, ou a barra branca, dependendo do que você escolheu. Mas isso é uma solução que o Instagram deixou, pra quem quiser voltar com o feed quadrado novamente, e então o vídeo é mais sobre isso, tá certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, comenta aí abaixo se você gostou ou não desse tipo de conteúdo, por saber se eu posto mais conteúdo nessa linha. E também se inscreve no canal, tem várias aulas de Photoshop, de design, que podem te ajudar bastante, ok? E confere os links na descrição, que tem sempre links úteis ou no comentário fixado. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!